Moradora do bairro São Tarcísio ganha projeto de arquitetura. Feira tecnológica reúne trabalhos inovadores. E as informações sobre os atendimentos gratuitos na clínica de fisioterapia. O Jornal Univale está no ar. A clínica de fisioterapia da Univale está cadastrando pacientes para atendimentos gratuitos em cinco áreas. Os atendimentos devem ser feitos de 1 a 5 da tarde e das 6 às 10 da noite, através do telefone 3279-5993. Os atendimentos acontecem a partir da primeira semana de fevereiro. Uma moradora do bairro São Tarcísio recebeu incentivo para realizar o sonho da reforma de casa. O Puxadinho, da família Freitas, recebeu um novo projeto de arquitetura. No Puxadinho, no bairro São Tarcísio, dona Gracinha vive com os filhos e netos. Nove pessoas dividem um espaço no terreno de quase 105 metros quadrados. Mas nem sempre foi assim. E com isso a beira de rio foi crescendo. E está agora, né, bonita desse jeito, né, calçada, né, muita casa alta, né. Dona Gracinha mora aqui há 70 anos. A casa inicialmente era feita por tábuas. A família cresceu e novos cômodos foram criados. Só que eles não contavam que os Puxadinhos criariam um problema para a família. A falta de ventilação numa cidade quente como o governador Valadares. O cenário que a gente encontrou na casa da dona Gracinha foi um cenário muito insalubre. A gente vê uma precária condição de vida que eles tinham. Então a principal preocupação nossa foi a questão da iluminação, ventilação, coisa que eles não tinham. Então a gente quis propor melhorias nesse sentido. Com o projeto que acaba de chegar às mãos da pensionista, a dona Gracinha já pode sonhar com a casa nova. O projeto sugere alternativas viáveis e que podem trazer grandes mudanças na rotina da família. A entrada da casa, a gente teve essa proposta de mudar, a gente faz um beco aqui. Aqui na frente são essas duas outras casas existentes. Então a gente pega esse beco, dá uma reformulada nele e a reforma em geral começa lá no fundo realmente. Foram 20 dias de trabalho até chegar à versão em 3D. É um desafio ousado do escritório de arquitetura da Univale. A importância desse projeto, esse que nós pegamos como é o projeto nosso pioneiro, inclusive, já tem outro também em fase de desenvolvimento. Mas esse projeto é interessante que eu falei para os alunos, que o que eles veem na faculdade é pegar um terreno tranquilo, um terreno limpo, sem nada, e dali criar alguma coisa. E nesse caso não, foi uma surpresa, foi muito bom a dificuldade que eles estão tendo, porque é uma construção muito mal planejada, mal elaborada, mal executada, cheia de defeitos. E então é um desafio muito grande transformar essa obra em melhor condições de habitação para essas pessoas que moram lá nesse local. E no próximo bloco, Feira Tecnológica reúne projetos inovadores. E confira o prazo de renovação de matrícula para o primeiro semestre de 2015. É já já! Sou muito bem atendido aqui. Quero até parabenizar a todos os estudantes, como a professora Sueli, uma pessoa maravilhosa. A gente percebe que ela trabalha com toda a identificação, todos eles, e a gente logo observa. Quando ela vai chegando, ela já tem um carinho muito grande, muito especial, com todos os pacientes. Então eu estou muito feliz, boto muito trabalho. Tchau, tchau! O legal da TV Univali é a questão dela abrangir mais a região de Valadares. A programação diferenciada. Além de garantir informação de qualidade, agrada todos os públicos. Beleza pura sem mistura. Sou artista. Se melhorar, estraga. Os alunos da Univali devem ficar atentos ao prazo para requerer a renovação da matrícula para o primeiro semestre de 2015. O pedido deve ser feito até o dia 6 de janeiro. Outras informações através do portal do estudante ou ainda pelo telefone 3279-5556. Quando o assunto é robótica, logo nos lembramos das engenhocas inventadas pelos japoneses. Mas aqui na Univali também tem gente desenvolvendo novidades na área. A sétima edição da Feira Tecnológica reuniu projetos inovadores. Olhando assim por fora, esta mão mais parece um brinquedo de criança. Materiais como canos de PVC, nylon, câmara de ar de bicicleta, porcas, parafusos e acrílico foram usados na confecção. Mas os movimentos precisos controlados por esta luva com sensores revelam uma invenção bem mais próxima dos filmes de ficção científica. Igor e seus colegas são os responsáveis pela criação, que vai ser útil no trabalho de conclusão de curso do grupo. A gente estava pesquisando o que a gente faria e o que a gente faria. A gente começou a ver várias ideias, tipo assim, de braço robótico, de mão robótica. E a gente queria meio que entrar nessa área, porque a gente utilizou a plataforma Arduino, que é uma plataforma bem ampla e bem fácil de mexer, de utilizar. A gente ficou nessa ideia, vamos fazer, vamos fazer. A gente encontrou um projeto parecido, a gente falou, vamos adaptar esse projeto para ser uma coisa mais barata e mais acessível a todo mundo. A gente foi e fez a nossa mão robótica de cano, de cano PVC. E a invenção criada para o ambiente acadêmico pode ganhar valor de mercado. É o que avalia o professor responsável pela orientação do grupo. O caminho é longo, ele é árduo, mas ele é gratificante e é possível. Não tem como mensurar, porque depende do investimento. Se tiver um bom investimento, pode se tornar rápido, pode ser rápido. Agora, se não tiver um bom investimento, aí vai depender mais realmente da pessoa que está querendo colocar em prática o seu projeto. Mas a mão robótica é apenas um dos projetos criados pelos alunos de engenharia elétrica da Univale. Uma feira tecnológica realizada no Campus 2 mostrou outras novidades que também chamaram a atenção do público e que podem ser facilmente aplicadas no dia a dia das pessoas. É o caso desta maquete, que mostra uma casa totalmente automatizada. E a máquina de cortar e dobrar papel conforme o desejo do cliente pode ser uma boa alternativa para quem costuma enviar cartas pelos correios. Os projetos aliam praticidade e baixo custo da produção, detalhes que ajudam a explicar o sucesso do evento de engenharia elétrica. A iniciativa é de realizar o que eles aprendem na teoria de forma prática. Então eles criam projetos orientados pelos professores, a ideia normalmente parte deles mesmos, os professores direcionam alguma coisa. E eles estão aplicando todos os conhecimentos teóricos em coisas práticas. O Jornal Univale termina aqui. Até amanhã. Até amanhã. Atendo com toda a educação, com toda a delicadeza, com todo o carinho. Todo mundo especial. Por sinal, falar que foi o melhor lugar que eu achei. Eu já tratei muitas vezes em Belo Horizonte, já tratei aqui. Quando vim para aqui minha perna estava muito ruim. Eu pensava que ia ter que perder minha perna. E foi aqui que melhorou. Até hoje nunca me faltou nada. Sempre que eu venho falar que tem material direitinho para poder me atender.